Você sabia que pessoas engordam em média 2kg nas festas de fim de ano e que ao longo do próximo ano acabam perdendo somente 1,5kg fazendo com que meio quilograma seja acumulado anualmente? Quer fugir disso? Assista esse vídeo até o final que eu vou te dar 6 dicas para você não fazer parte dessa estatística. E aí, Matheus aqui? Medo de engordar nas festas de fim de ano, né minha filha? Mas não se desespere que eu vou te ajudar. E sem enrolação, bora para a primeira dica? BORA! Dica número 1, não vá para as festas morrendo de fome, porque isso vai te fazer exagerar. Então, pensa, não é um rodízio. Você não precisa de ficar o dia inteiro sem comer para chegar na festa destruindo tudo. E se você quer exagerar na saúde, se inscreve aí para mais vídeos que vão te ajudar a viver mais e melhor. Dica número 2, comece com a salada, porque isso vai te dar uma sensação de saciedade. E se você tem dúvidas sobre o que comer, o que faz bem, o que faz mal e está precisando de ajuda para ganhar mais saúde, clica no card que vai aparecer aqui ou no link que eu vou deixar lá na descrição, que vai ter um vídeo falando sobre o nosso programa com uma reeducação alimentar, exercícios, psicóloga e muito mais. Tá incrível! Dica número 3, pense para comer. Prefira peixes, aves, castanhas e frutas. Mas seja o que você for comer, evite ficar beliscando toda hora rapidamente, porque a sensação de saciedade demora um pouquinho de tempo. Então se você for comendo muito rápido, pode ser que você exagere. Mas Matheus, peças de fim de ano eu quero achutar o balde mesmo. Calma, que no final do vídeo eu tenho uma reflexão que é a parte principal desse vídeo e que eu vou falar sobre isso. Mas antes vamos para a dica número 4, que você também vai gostar bastante. Não exagere no consumo de bebida alcoólica e tente alternar com água. Matheus, calma, calma. E se você tem dificuldade de beber água, clica no card que vai aparecer aqui em cima ou no link lá na descrição que eu vou deixar lá também. Dica número 5, não deixe os exercícios de lado. Tente, nem que seja, fazer exercícios mais curtos, de 5 a 15 minutos. Isso vai fazer com que você não tenha uma interrupção tão brusca assim e vai fazer com que você volte depois da sua rotina de exercícios mais facilmente. Dica número 6, procure dormir bem. A gente sabe que você vai para a festa e etc, mas na hora de relaxar, procure descansar bem e relaxar bastante. E aí Matheus, e eu? Então, escuta só. O mais importante desse período é se divertir e estar ao lado de quem que a gente gosta. Então não se prive desses momentos. Aproveite as festas com responsabilidade. Não deixe de viver, mas também pense em suas escolhas. Quanto menos você chutar o balde, menos você vai ter que limpar o chão. Mas se você quiser chutar o balde, pode chutar. O que importa é você saber que o importante é a consistência. Que um, dois dias, você saindo assim, não vai te prejudicar tanto. Desde que você retorne depois aos seus hábitos saudáveis. Mas o problema é que muitas pessoas, já chegando em dezembro, já chutam o balde. Inventam qualquer desculpa para não fazer exercício físico e passam o mês todo se esbaldando na gula e na preguiça. Aí você não está colaborando também, né? É verdade. Mas então, equilíbrio é tudo e a sua saúde agradece. E se você quer ver um vídeo sobre o segredo que não te contam sobre gordura localizada, clica aqui. E se você não se inscreveu ainda, o que está esperando? Clica aqui. Te vejo na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho